Olá pessoal, hoje eu vou te dar uma dica de como você diminuir o excesso de tecido no bumbum na calça jeans. Antes de eu começar a demonstrar isso, eu quero pedir para vocês dar um like para mim, compartilhar o vídeo, e comentar se quiser fazer uma pergunta, está listado as pessoas que eu ainda vou responder, que eu estou aguardando as roupas virem para eu poder fazer, como decote nadador, que eu vou colocar um detalhe, uma manga, para demonstrar para a minha amiga aí que pediu, a Cris, para o vestido, que está sem manga e ela quer umas ideias. E a outra amiga é o blazer, como diminuir a manga. Então, está anotado aqui no meu caderninho, e assim que aparecer eu vou fazer a vídeo aula. Então, compartilhem, dê um like, me ajudem a crescer, a desenvolver meu canal, porque vocês me ajudam, estão ajudando vocês mesmos, né? Então, vamos lá para a aula. Essa calça diz, como eu estava dizendo, ela tem um excesso de pano, segunda cliente, é uma calça de Closaldo. Segundo a cliente, ela falou que quando ela veste, tudo bem, aí de repente começa a montar muito pano aqui, ó, tá vendo? Na parte das nádegas, né? Naquela parte de baixo da almofada. Então, a ideia foi, assim, ela fica, Cris, o que eu faço? Como é que eu faço? Preciso de uma calça nova e está dando esse problema, e está me deixando desconfortável, visto que uma meia hora já está toda, né, larga. Então, a ideia foi, desmanchar isso aqui, ó, tá vendo? Eu soltei a presilha e desmontei a calça, né? Aqui, ó, desmanchei o gancho, tá vendo? As costuras da entreperna e o gancho, ó. Estou terminando de desmanchar. Ó, quando você puxa assim, ó, já solta. Aí, você vai fazer o quê? A ideia foi, vou virar do avesso aqui, para demonstrar como você vai proceder. E deu certo, eu já fiz o teste com ela, já armei antes, né, para ela veio aqui, vestir e deu certo. Eu vou... Fiz antes, com a linha V, para ela vestir, para ver se era isso mesmo, se nós estávamos no caminho certo. Porque, muitas vezes, a gente tem a ideia, mas não pode ir cortando e fazendo, não, porque pode pôr a calça a perder. E essa calça aqui, ela me parece que ela custou 300 reais, segundo ela me diz. Então, é uma coisa cara. Também, se não fosse cara, também, se for uma coisa que veste bem, temos que ter cuidado, né? Aí, o quê que eu vou fazer? Eu vou usar meu bom amigo, ó, meu esquadro. Entendeu? Porque, sem ele, a gente fica perdido. O quê que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó. Está vendo? Só que eu não vou perder essa... Esse... Isso aqui, ó. Está vendo? Eu não posso... Tirar ele fora de jeito nenhum. Porque ele vai conservar, porque ele está bom na cintura para ela. Então, se eu fizer isso, vou... Vai ficar muito apertado e não vai prestar. Então, o quê que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar isso tudo. Por quê que vou entrar? Porque deu certo. Eu fiz o teste, né? Passei uma costura aqui, alinhavei. Ela experimentou e deu certo. Aí, eu vou riscar para vocês verem. Como é que é que eu vou fazer? Aí, eu vou riscar no nápis verde. Outro, aproveito. Geralmente, eu risco no nápis preto. Está vendo aqui, ó? Vou entrar três dedos. Porque ela falou assim, Ai, Cris, é três dedos, mais ou menos. Aí, três dedos de cá e três dedos. E de lá dá quanto? Seis. Mas, isso é o comentário das pessoas. Mas, geralmente, eu uso centímetro. Aí, usando a fita, nessa margem ali, a gente vai entrar, ó, cinco centímetros. Está vendo? Aí, como eu usei o esquadro assim, para ter uma base, para não fazer coisa errada, né? Aí, o quê que eu vou fazer? Eu vou costurar. Eu vou lá na máquina e costuro. Aí, depois, recorto aquilo e vou passar um overlock. Eu não vou fazer como era antes. Porque isso aqui é uma fechadeira de braço que dobra para dentro da roupa, ó. Então, eu não... As roupas que eu arrumo aqui, camisa, que eu fecho, que eu mexo nas laterais, nenhum eu fecho assim. Porque é um sistema da indústria. E o nosso aqui é de costura mais personalizada, diferenciada. Então, a gente faz assim. Aí, o quê que eu vou fazer agora? Aí, você, quando você fizer isso aí com você, você pode até fazer e fazer, experimentar primeiro. Aí, você alinhou. Passa um alfinete aqui. E vai lá na máquina e costura primeiro. Olha direitinho aqui, ó, essa parte aqui, ó. Está vendo? E essa parte aqui, ó, que é no final, que finaliza o cos, você tem que fazer bem em cima da antiga costura. Ela não pode sair para ficar um bico, não. Se ficar um bico, nem mexa. Ficou lindo. Então, tem que deixar ela harmoniosa, como era antes. Né? Falando o acabamento, a coisa para ficar lisinha. Mas vamos ao que interessa aqui agora. Agora, eu vou lá para a máquina, costurar. E depois eu vou recortar e overnotar. E eu vou te mostrar finalizando como que ficou. Tá? Isso aqui você pode tirar sem medo. Assim, fazendo um teste. Faz, experimenta. Depois, se você tiver certeza aí que você pode cortar. Eu tenho feito aqui, tem dado certo para as pessoas. Ela não está mais com aquela calça sobrando no bumbu, não. Então, que vai descendo para baixo, ela só para acima e fica até ele muito lado. Né? Para não abaixar. Agora, eu vou começar onde terminou a costura. Tá vendo aqui, ó? Eu não posso entrar muito para cá, porque senão, na hora que eu for fechar o gancho, não bate o encontro da frente com o de trás, não. Então, tem que ter esse detalhe, esse cuidadozinho, viu? Ó, você vem, outra coisa. Você vai pegar, tem que passar umas... Esse aqui eu não vou pespuntar. Eu vou passar overlock, depois, e não vou pespuntar. Aí você tem que fazer umas três a quatro costuras para dar segurança na roupa. Aí você vem, ó, em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Tira isso, só fiz isso. E vai fazendo aqui, tu vai ficando bonito, vai ficar bonito. Ela vai... Agradecida. Deixa eu ver. Ó. É aqui também, ó. A costura bem em cima. Aí aqui, ó, tem que dar igualzinho também, ó, no encontro. Aí, isso aqui... Aí você passou a costura aqui. Aí você vai conferir aqui, assim, ó, se tá dando certo aqui, ó. Aqui, assim, encontra aqui, ó, tá vendo? Não tem que bater. Aí, ó, como é que é? Tem que encaixar aqui, não ficar aquele bico, assim. Por isso que a gente desmancha tudinho, pra não ficar aquele serviço meia boca, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Olha, eu passei a costura aqui, aí eu vou recortar esse excesso de pano, tá vendo? Muito pano, tá bom? Ó. Ó, tá vendo? Aí você faz isso. Fez isso, eu vou recortar, vou reforçar a costura agora. Novamente, porque eu tenho que passar umas três costuras pra dar aquela firmeza. Se eu quiser passar um... É... Um pês-ponto de duas... De dois igual esse aqui, ó, tá vendo? Eu posso passar mesmo o verlocado, mas eu prefiro que não. Porque eu não achei a linha no mesmo tom, a linha de... Dessa aqui, ó, tá vendo? Essa linha de pês-ponto, nesse tom aqui, igualzinho. Então, vai multiplicar a calça, então é melhor deixar sem. Aí eu passei duas vezes. E você puxa assim, ó, pra ver se não vai arrebentar. Porque se se arrebentar, ela deixa a pessoa na mão, né? Tudo isso a gente tem que pensar. Vai de novo, aí eu passo mais uma vez. Não é aquele puxadinho simples, não. Tem que ser, ó... Tá vendo? Se você ver que não deu estalo, tá tudo ok. Você abre aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou lá, vou overlocar. Mas deixa eu te mostrar aqui, como que vai ser. Aqui, ó, agora eu vou fechar entre perna, tá vendo? Aqui, ó. Aí esse tem que dar certinho também, ó. Aí eu vou costurar onde era a costura anterior. Tá vendo? Aí não alterou nada o tamanho aqui, nem a frente. Porque, no caso aqui, não era na frente. Aí, ó, tá vendo? Vai ficar desse jeito, sem nenhum pesponto. Aqui eu já vou usar uma linha quase similar a essa. Mas não... Aí nesse cantinho aqui vai ser preciso pra combinar. Mas não vai dar tanta diferença porque vai vir com a presilha pra pregar aqui, ó. Tá vendo? Né? Como vai pregar, vai dar uma esquecida na cor. Não vai consertar. Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Deixa eu virar aqui pra ver. Pra vocês verem. Porque eu tenho que ficar mais que não vou colocar. Então, eu vou terminar no sujo. Aí, depois que fizer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui diminuiu. Aí, como ela tem muita elastana, então, ela vai fazer o encaixe que é necessário. Né? Ela é pós-alta, essa calça. Então, não vai alterar muita coisa. Só nesse trecho do mundo, a parte da onde fala do mundo. Se vocês gostaram aí, compartilhem, passem pra frente, ok?